O que você que fizeste dois sucessos não vai encostar numa dele? Pode gravar duas músicas, pode ter duas músicas batendo no mercado Um vai escrever só uma letra fudida Por exemplo, atualmente o Belém Só tem duas músicas dele que eu respeito Mas se você me perguntar ele tem MP4 de música Ele vendeu a EP dele A EP que era considerado com quatro faixas um maxi single Ele vendeu por 20 anos de música, mas não tinha álbum Porque tem MP4 em casa de músicas Mas essa última música que ele fez, Pés É uma porra, tirou tudo Daquela MP4 que ele já escreveu há muito tempo Essa música, Pés, o tipo Embrulhou toda aquela música ali E nesse momento temos um Na tua visão Temos um com o direito de poder superar essa música? Temos o Poler em si Com a nova música Betanzano A razão pela qual ele tem o ponto Da música Nesse momento é só No direito de poder Não tem ninguém que conseguiu o Deleu Esquece E eu também já me sinto que posso atacar Porque ele já se aposentou Já chegou no teto máximo O Deleu tem que estar aposentado já Está no teto máximo Na Cle Acredito que assim que entrou na Cle Acabou? Não acabou, não Aí ele é uma apresentadoria Ele já tem que desfrutar de tudo que ele conseguiu Durante o sucesso Mas há muita Tem que ver aquelas letonas Aquelas cotas Eu não vou levar Eu não vou fazer isso Eu tenho que viajar de avião Conhecer outros países Eu vou ter tempo disso Eu tenho que desfrutar E não vão lhe esquecer? Não Vamos saber mesmo que ele existe Depois vai mandar uma Agora Se você me controlar Já não vai conseguir mandar Conforme a nova mandada Não, porque eu MP4 já não Porque tem agentes a trabalhar Sim Tem equipa Tem equipa Mas agora Temos que acertar Nós Quem acompanha a música Tem noção Que quando um artista do gueto Um artista que vem Batendo por muito tempo Entra numa cultura grande Praticamente É o apagão Exemplo O homem que estava de Benguela São muitos O Dijelolo Também seria para A consultoria mais O público